Nos últimos dias circulou um vídeo pela internet gravado aqui em Alvorada na paróquia Santo Antônio aonde o padre responsável pela paróquia teria expulsado as pessoas que estavam alojadas ali por conta da enchente que atingiu o nosso município. Acompanhe esse vídeo. Amigo no colo, o senhor me batizou, eu queria saber o que o senhor tem a declarar para o senhor estar tirando as pessoas aqui da igreja. Eu não tenho nada a declarar. O senhor não tem nada para declarar? Como é que é? Repete para mim essa frase. Você está escutando isso, né? Você tem família, cara. Repete para mim essa frase. Cara, meus parentes perderam tudo. Tu me batizou, eu tenho foto para provar. Tu está dizendo para mim que eles não estão se comportando como gente, eles estão se comportando como o quê? Pelo amor de Deus. E no dia 13 de maio, o portal Alvoradense esteve na paróquia Santo Antônio onde houve uma manifestação de apoio ao padre referente aos acontecimentos. Acompanhe. Eu queria trazer aqui a minha gratidão, padre, ao senhor, a nossa comunidade que está aqui hoje presente, que deve ter visto também algumas postagens, que eu acredito seja uma confusão que aconteceu. Isso aí é a nossa comunidade, trazendo para o senhor a nossa fé, a nossa gratidão ao senhor por tudo que o senhor faz por nossa paróquia. 36 anos não pode ser assim botado a mão abaixo por algumas postagens que a internet faz coisas boas e faz coisas ruins. Quando eu penso na caridade, a caridade sempre me leva a olhar e tentar praticar o amor ao próximo. Por isso, é claro que doeu aquilo que fizeram, doeu, mas não vou parar de fazer a minha caridade, porque a caridade está acima de tudo. Então, por isso, eu vou continuar com a minha caridade. Estou recebendo muitas e muitas doações. Sábado, durante todo o dia, eu estava distribuindo comida, roupa, marmita para quem precisava, abaixo de chuva. O irmão, acima de tudo. Fiquei emocionado, primeiro, ver a igreja lotada do jeito que estava. Além do mais, os cartazes, os dizeres a meu favor. Quer dizer que a maioria do nosso povo está ao nosso lado. E, por isso, me leva a dar continuidade aos nossos trabalhos sociais. Eu gostaria de dizer de coração ao nosso povo de Alvorada que é um povo de um coração grande, enorme. Um coração que realmente vive o verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. É um povo muito solidário. E, por isso, que nos ensina a fazer a caridade e o amor ao próximo. Acho que o trabalho que o padre Libanor faz na comunidade é que cativa os seus fiéis. O que aconteceu, acho que foi um momento de muita infelicidade, mas não tem como retirar, assim, como se não tivesse acontecido nada. Demonstração de carinho dos fiéis aqui, da paróquia Santo Antônio, é o que todo mundo gostaria de estar aqui abraçando ele, dizendo para ele que gosta dele, que é amigo dele e que aprova o trabalho que ele faz. E nada mais. Além disso, nós estamos fazendo aqui no dia de hoje. Estamos aqui de coração aberto, não criticando ninguém, mas dizendo assim, padre, nós somos contigo, aprovamos o teu trabalho e queremos continuar junto com você. Sabe que os percalços sempre existem, né? E a comunidade em geral está na situação de ansiedade, nervosismo. Então, a gente tem que entender também as circunstâncias, né? Nós não podemos também deixar de resgatar os compromissos do padre Libanor aqui na paróquia Santo Antônio de 36 anos. Eu que acompanho aqui, a minha mãe foi ministra nos anos 90, nos anos 2000, início dos anos 2000, aqui na paróquia. Então, acompanhei ao longo da vida, na época em que eu estava na prefeitura também. Tem o centro humanístico aí com um trabalho imenso que é feito, centenas de pessoas por mês são atendidas aqui dentro, né? Um trabalho coordenado pelo padre Libanor. Então, nós temos que dar esse apoio ao padre, né? E demonstrar à comunidade, às pessoas aí, de que se trata de uma paróquia que faz uma enorme ação social, além da espiritual. Faz uma enorme ação social e o padre coordena isso. Então, ele é responsável direto por esse trabalho que é feito aqui na paróquia Santo Antônio, que repercute na nossa cidade. Nós temos que trazer um alento a ele, dizer para que ele não desista, como de fato não vai desistir, vai continuar trabalhando, né? E para que esse trabalho continue atendendo aos que mais precisam, os mais necessitados do nosso município. O que é lindo, essa doação desse pessoal trabalhando, entrando noite adentro, dentro dessas águas, dentro, né? Para salvar, para salvar uma pessoa, para salvar um cachorrinho. Agora, eu só queria dizer o seguinte, o padre libador, o homem de coração, tudo está bem. Aí, tem gente que vem se aproveitar. Isso é muito triste. Desculpa aí. Tudo que tu precisar, tu chega aqui, tu tem. Entendeu? A gente não mede esforços para fazer qualquer coisa para qualquer um, né? Não que para qualquer um, mas quem vem, vem com o intuito de chegar aqui e encontrar um conforto, encontrar muitas vezes um alimento, uma palavra de carinho, um abraço, né? Hoje em dia, o abraço, não tem coisa mais bonita do que tu chegar e conseguir dar um abraço para uma pessoa, né? Então, peço desculpa pela emoção. Boa noite a todos. O trabalho do padre libador não é de hoje, não é de ontem, é de muitos anos. Desde que ele chegou aqui em Alvorada, ele presta esse serviço, né? Atendendo os mais necessitados. Como já foi dito, né? E muita gente que conhece trabalho sabe que ele tem advogado, ele tem aqui médicos, dentistas, ele tem, assim, diversos profissionais. Tem profissionais que encaminham aposentadoria, benefício de pessoas. A gente tem uma grande dificuldade do nosso povo brasileiro, que muitas vezes não sabe recorrer aos seus direitos. E o padre Libanor, aqui no seu centro humanístico, ele faz isso. Faz com muita competência. E, infelizmente, esse imprevisto que aconteceu é lamentável. Mas, com certeza, essas pessoas não conhecem o trabalho que o padre realiza aqui, juntamente com a comunidade. Um trabalho muito diferenciado e muito qualificado para atendimento às pessoas. Só desejo, assim, ao padre Libanor, muita saúde, muita força para que ele continue prestando esse trabalho tão necessário para atender as pessoas que mais precisam em nossa cidade. No dia 18 de maio, nós conversamos com a Janice Souza, que era uma das organizadoras e responsáveis por aquelas pessoas que estavam alojadas ali na paróquia. Acompanhe o relato dela sobre esse acontecimento. A organização começou no domingo, né? Começou a chegar doações no domingo. Aí, na segunda-feira, a gente colocou a mão na massa, né? Que daí foi começado a fazer as marmitas, foi saído para entregar. Daí, na segunda, já tinha, né? Uma família que chegou no domingo de noite, se eu não me engano. Domingo de noite, porque domingo eu ainda não estava lá, né? Eu fui na segunda. E aí, essa família com a mãe dos autistas estava acomodada lá. Na segunda-feira, eu cheguei para organizar a cozinha. E na noite de segunda, acho que tipo umas oito, nove horas da noite, chegou uma família de Eldorado do Sul. Uma mãe e três crianças que ficaram alojadas lá. Inclusive, uma das crianças estava com leptospirose. Na verdade, não foi um pedido, né? O pedido não chegou até nós, né? Já foi uma intimação, né? Porque quando a gente ficou sabendo, a Brigada já estava lá dentro do pátio da igreja, expulsando todo mundo, né? Pedindo para que a gente se retirasse. Isso aconteceu porque teve uma pessoa, né? Uma influência política, junto com o padre e com o presidente lá. Eles queriam tirar os voluntários, deixar duas pessoas só voluntárias, depois de tantos dias trabalhados e dedicação ali com aquelas pessoas. Eles queriam tirar, deixar duas pessoas e botar duas pessoas da prefeitura ou deles, daí eu não sei. E aí, queriam bater foto das crianças e das doações. E não foi permitido isso. E aí, deu uma série de discussões ali no momento, né? Foi alterado, as vozes de todo mundo se alterou. Ficaram muito nervosos. Até foi uma situação muito chata, porque, pô, tinha aquelas pessoas ali que estavam já passando por uma situação de tristeza, né? De ter perdido tudo e presenciar aquilo ali. Teve uma das mães, inclusive, que não conseguiu nem almoçar com a cena que ela presenciou. O padre não discutiu. Foi uma discussão entre as pessoas que estavam ali, tipo... As pessoas que rodeavam o padre, né? Não vou citar nomes aqui. Só entrei em casa e me ligaram. Janice, a brigada tá aqui. Pediu pra gente sair. Sem mais nem menos. Nem notificado, nem pedido foi, entendeu? Eles não avisaram nada. Foi de uma hora pra outra. Foi tipo assim, um despejo. Entendi. Entende? E aí, eu cheguei lá, já tava todo mundo tirando o colchão, tirando, já tava as crianças chorando, né? E a gente teve que sair, né? Eu acho que não deveria, porque foi um espaço cedido. Poderia ter conversado ali antes, né? Não precisava ter chegado neste ponto. Olha, eu sei que a água a gente ficou sem, de uma hora pra outra, né? Eles alegam que estava estragada a bomba. Os rapazes, que eram os esposos das voluntárias, se prontificaram a comprar outra bomba. Ele não aceitou. Ele não quis. Então, eu não sei realmente se a bomba estava estragada ou não, né? Entendi. Só que a gente ficou sem água. Não, pra mim foi tranquilo. Eu fui lá, devolvi as panelas que eu levei com os alimentos, né? Fui lá, entreguei. O padre conversou comigo, falou a versão dele. Respeitei, né? Não vou discutir com o padre. E, porque eu sei da minha verdade. Eu não preciso estar provando. Quando a gente tá certa, a gente não precisa provar que tá certa, né? Então, eu respeitei. Ele falou de boa comigo. Eu fui embora e tá tudo certo. Minha verdade é que eu tava lá, dando o máximo de mim, me dedicando, ajudando aquelas pessoas, fazendo com bastante carinho e amor, de verdade, porque eu gosto, eu tenho prazer em fazer isso, em ajudar as pessoas. Então, qualquer coisa que falaram, sabe? Isso aí não me atingiu, por incrível que pareça. Não, em nenhum momento, porque eu sei que eu não fiz nada de errado. Tenho minha consciência tranquila, deito e durmo. Não sou uma aguada com o padre, não. Eu fiquei só chateada com a situação da expulsão das pessoas, né? Naquele momento ali, bem delicado, sabe? Isso sim, eu fiquei chateada com a situação, mas já passou, tá tudo certo. E chegavam, assim, já intimando, sabe? Que nem eu te falei, tinha comentado contigo, da pessoa que chegou ali dizendo assim, se não chegar a pessoas até as 5 horas da tarde, a gente vai fechar isso aqui, e a gente vai trancar e eu vou ficar com a chave. Com todas as doações ali dentro, não importava. E como é que ia ficar aquela pessoa que tava lá? Que era uma vítima da enchente com os filhos autistas. Se ele ia trancar as 5 horas da tarde de segunda-feira, essas pessoas iam pra onde? Entendeu? Então, faltou assim. Não é assim chegar, intimar. Tem que ter uma saída, uma solução. Tem que ter uma conversa. E não teve. O papel da mídia e o papel do Portal Alvoradense é levar a você a clareza da informação. Por isso, ouvimos os dois lados e prezamos pela imparcialidade. O momento em que vivemos não é um momento de divisão, é um momento de união. E torcemos para que a união siga sendo diferencial do nosso povo alvoradense.